Novo episódio do quadro Seu Dinheiro é Capim, título do livro dos professores Manuel Santos e Janaína Martuscelo, onde os especialistas em forragicultura ajudam o pecuarista a colher mais a rouba de carne através de um correto manejo de gramíneas. Bom pessoal, neste sexto capítulo, a professora explica que para virar dinheiro, o capim tem que ser pastejado corretamente. Não pode faltar nem sobrar massa nos piquetes. Ela explica ainda o motivo do pecuarista jamais deixar que o pasto semeie antes do primeiro pastejo. E coincidência ou não, estamos na estação de outono, né? E é nesse exato momento onde as gramíneas começam a cachear, a semear. Preste bastante atenção nas dicas da especialista e boa sorte aí no seu manejo. Diga lá, professora! Olá pessoal, estamos de volta com o nosso quadro Seu Dinheiro é Capim. E hoje vamos falar do nosso capítulo 6. Vamos resumir aqui para vocês o que nós escrevemos sobre para virar dinheiro, o capim tem que ser pastejado. E é interessante porque nesse capítulo nós falamos um pouco de um grande mito da pecuária brasileira, que nós juntos, técnicos, a academia e os pecuaristas precisamos derrubar. Preciso da ajuda de vocês para acabar com esse grande mito da nossa pecuária. Essa nossa pecuária brasileira que é tão cheia de mitos, né? Saci, pererê, mula sem cabeça. E o mito da pecuária, tenho que deixar sementear antes do primeiro pastejo. O capim, para que ele possa gerar dinheiro, ele precisa ser pastejado. Então esse negócio de deixar pasto sementear antes do primeiro pastejo, acabou. Isso caiu por terra. Não podemos mais tratar os nossos capins, as nossas pastagens dessa forma. E vou explicar para vocês o motivo. Antigamente, quando o Brasil ainda não tinha tecnologia de desenvolvimento de sementes, o que acontecia é que a gente tinha sementes com baixíssimo valor cultural. Ou seja, muitas sementes, mas poucas germinavam. Porque era semente chocha, vazia, o material vinha com muita impureza. Então isso justificava a gente fazer uma semeadura, o paste estar cheio de falhas, nós deixávamos então esse capim sementear para que aquelas sementes caíssem no sol e gerassem novas plantas. Essa era a justificativa. A gente plantava, né? Colocava nossa semente no sol sem calcário, nunca fizemos calagem. Então as raízes ficavam muito fracas, não se aprofundavam, demoravam muito tempo para se aprofundar. Quando o gado passava, se o capim estivesse novo, arrancava aquele capim. Então essa era a justificativa. Agora que nós temos muita tecnologia de semente e temos muita tecnologia mesmo, pessoal, as nossas sementes de plantas forrageiras estão cada vez com maior qualidade. E é você, pecuarista, que tem que exigir isso da empresa que está te vendendo a semente. Que essa semente tenha alto valor cultural, boa germinação e que não tenha impureza. Você pode fazer essa exigência. Então de posse dessa semente de alta qualidade, fazendo todos os tratos agronômicos, calagem de acordo com o resultado da análise de solo, fazendo uma aduação fosfatada no momento da semeadura, nós não temos mais justificativo para deixar esse capim sementear. Quando a gente deixa esse capim sementear, não coloca o gado para pastejar, nós vamos ter um desperdício muito grande de forragem. Essas plantas vão ficar muito, muito altas. Quem nunca experimentou, quem nunca passou por isso, de colocar o gado num passo que está sementeando, e esse pasto acamar. Então esse capim cai, o animal refuga, não consome. Esse capim vai promover um sombreamento muito grande e não vai permitir o desenvolvimento de novos perfilhos. E sobre essa questão relacionada ao perfilhamento, nós vamos falar no nosso próximo episódio, que vamos tratar do capítulo 7 desse livro. Portanto, o capim, para que ele gere dinheiro, ele precisa ser pastejado. Capim não pode ser rapado e também não pode estar sobrando. Não pode faltar nem sobrar. Nós precisamos manejar nossos pastos de uma altura correta, aquela altura recomendada para cada planta forrageira. Também aqui no livro Seu Dinheiro é Capim, nós temos uma tabela para vocês, em que a gente trata especificamente dessas alturas para cada planta forrageira ou para a maioria dessas plantas que são utilizadas nos nossos sistemas. Então o capim tem que ser pastejado. Quebramos esse mito do primeiro pastejo, de sementear para o primeiro pastejo. Então quando a planta atingir a altura de entrada, a altura de manejo, nós já podemos colocar os nossos animais. Colocamos esse animal com aquela altura pré-determinada. Fazemos uma avaliação antes de colocar esses animais, arrancando, imitando o movimento de consumo do animal daquele capim, em zigue-zague com 10, 20 tolceiras. Não arrancou, podemos colocar esse gato. Utilizamos então, para iniciar esse primeiro pastejo, animais mais leves, para que eles façam esse desponte, e com isso entre luz e induz o perfilhamento. Não existe mais essa história de deixar pastos sementear antes do primeiro pastejo. Pessoal, espero vocês no nosso próximo episódio do Seu Dinheiro é Capim. Até lá!